Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes de Itapetininga, nós vamos conhecer agora essa iniciativa que incentiva crianças a se tornarem, quem sabe, futuras ginastas, né? São 60 meninas que fazem parte do projeto. Dessas 60, 10 já estão sendo treinadas pensando nos Jogos Regionais do ano que vem. Vamos ver o treinamento. Os passos são de balé. Nas pontas dos pés elas repetem exaustivamente as posições da dança centenária. D, G, G, C, C. Mas não se engane, a graça se mistura com a força nos exercícios aéreos. É assim na ginástica rítmica. Não por acaso chamada de esporte e arte. Beleza que também impressionou as atletas. Eu vi na televisão, eu comecei a assistir, eu me interessei. Na ginástica rítmica, a postura e a flexibilidade são essenciais para a execução dos exercícios. As meninas ficam em média 3 minutos nesta posição. Tá com dor só de olhar? Acha que tá bom? Esse é só o começo. A nossa meta são 10 minutos e depois no banco e depois um pé em cada banco. Assim vai, porque o nível de exigência da flexibilidade na ginástica rítmica é muito alto. Então, às vezes o que a gente acha que tá bom ainda não é o ideal. A rigidez vem dos tempos de bailarina. Vivian trouxe a experiência dos palcos para o projeto da Secretaria Municipal de Esportes de Itapetininga e quer ver suas meninas brilharem. Nós estamos preparando essas meninas para os jogos regionais, não desse ano, do próximo ano. Se depender de força de vontade, a turma não vai decepcionar. Tem que treinar bastante, tem alguns exercícios também difíceis, mas espero conseguir até o fim do ano.